Não, a voz e a lerdice é a cara. Só o cabelo que é um pouquinho maior. Aí forrou, aí forrou. Aí forrou, aí forrou. 500 reais? Esse racha é maluco, mano. Ih, racha aí forrou, viado. Eu sou maluco. Forrou! Caralho! 40 mil conto, meu Deus. Vou até mijar depois dessa. Mentira, mentira. Fala a boca. Mentira. Ai, 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 que bota a comer? Nossa senhora, xuxi. Você gosta de xuxi e cabrinho? É o grupo lá. É? Hã? Passa, cara. É, estão falando, estão falando que está passando de outros caras aqui. Aí, é pica. É, a forma é dos caras, né? Trova não pode fazer nada. Isso faz o que eles quiserem da vida. É só esportivo esse bagulho aí ou não? Ah, mas toda casa... Não, é carinho. Que só é a pós-sportiva. Não existe. Todas tem... Putz, sazarado. Banei esse todo. Agora banei o ar. Você vê, mano. Estou pesado, né? Estou pesado nessa porra. Só fode, hein, Wilson? Só fode. Clica lá na... E aí, Wilson? Forra ou fumo? Clica lá, Matheus, para tu ver? Na 35, é 5, sino. 5, sino? Ver, né? Hoje vai ser forra ou fumo. Vai botar um dinheirinho hoje, Afon? Não vi nada. Recebi ainda não, velho. Não vi nada. Cara, você não recebeu ainda? Vixe, eu não. O GF1 recebeu, o pagamento já gastou. E eu também acho isso que ele gastou. Não tem como, não, velho. O pagamento, todo mundo cai certo. Só o dele que não. Sabe, cara, tem que ver o GF1. Tu vai ter que devolver o carro para o cara pago, né? Ah, mas o meu troco, como é que tá? Por quê? Porque você não pagou hoje, mas o cara tem o direito de tomar o carro mesmo, você pagando, parceiro. Você sabia dessa lei? Como é que é? Aí, né, local. Já tá no meu nome já, cara. O cara dá bloqueio de bem. Ai, viado. Que foda-se. Niu, Niu, Niu. Ai, você tá com estuda com muita bem. Vai botar quanto hoje, Cabrito? Não? Não vou botar nada. Vai botar quanto? Não vou botar nada. Tava brigando, pô. Cara, que desgraça, viado. Ô, bicho, né, amor? Viado. Mano, tinha que ter pelo menos, pelo menos uns quatro caras com dinheiro, mano. Meu, uns jantinhos. Todo dia tinha a banca, viado. Ai, foda mesmo. Foda-se, ó, quatro caras com dinheiro. Se cada um botasse aí cinco caras, não precisava ser todo dia. Cinco caras, dia sim, dia não. Nem gastava, tirando os dias que ia ganhar. Aí é foda. Deixa eu ligar aqui pro Iuro, mais besta do momento. Para, e aí, men? Falei, por que a minha parte abaixo, velho? Vai estar abaixo o quê, cara? Você é burro? Eita, peste, aí. Você tá falando contigo ou é o seu pau no cú? Não, aqui a gente tem o Bochecha, tem o Edzão, mas os caras aqui não tiram um real, viado, do busso. Foda mesmo. Pra brincar, entendeu? Aí se investe pro Cerol, tá ligado? Esquema não é botar meio três teus e subir essa banca, mano. É, vai ter que ser o jeito, né, Rachel? Não tem jeito. Ah, 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 ah. Vira se amanhã entra, pô. Ó o riff agora, Cabrito. Ah, 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 ah. Piorou, piorou. Neymar da vida, Nacal. Começou a botar Neymar aqui, Nacal, pô. Aí ia ter banquinha todos os dias. Todo dia aquela banquinha de 50 mil. Em 100 mil ele botava, Racha. Em 100 mil, com certeza. 100 mil é 100 real pra ele, pô. Então, pô. É 100 mil. Já pensou, viado? Mas é foda. É foda, sim. Vai ser um treinamento bom pra nós. Mas pra ele é quase nada. Caralho, que é com 100 mil tem que fazer o quê? Um milhão, pelo menos. Pra dar uma diferençazinha. Porque ele não vai sacar com 200. Não faz sentido, pô. Uma porra. Sacaria com 200? Colocar 100? Eu sacaria com 120 e mais com 200. Como falo com você, eu mando 3K, o Joe. A gente não, mano, a gente não pode. Não pode, né? A gente não gosta de pegar dinheiro do chat, mano. Jeffon, pega. Você pega, Jeffon? Pega o quê? Pega, perde o milho. Ah, posso tá? Não. Pega e perde ainda. Valeu, valeu, Pacheco. É nóis, mano. O moleque é conhecido aqui e mandou pra fazer conteúdo. Mas o moleque é conhecido, meu. Ah, tá. Aí é de boa. Não pode ser, cara. Qualquer um pega ali e já fodeu. Será que tem algum conhecido meu aí? Pra me dar aí 10 mil? É, o cara que passou entrou na call lá com nós. Esse jogo tá pagando. Não, vai ser touro, viu, viado? Que coca! Ah, não. Bora. Vou mandar, vou mandar aí, Racha. 3 mil pra você aí. Não, mandar não. Bota aí os 6 aí. Se nós ganhar, você manda pra mim. Se não, eu te mando os 3. E o porco aí, Baiano? Forrou, forrei. Forrei pros caras que estavam lá. Nós, ó. Tamo junto. Ô, Hudson. Semana que vem tá confirmado? Não. Semana que vem. Segunda-feira eu vou... Eu vou... Viado, domingo e segunda. Segunda a gente vai, vai, eu será o por coisa lá, por... Por podcast. Aí... Tô duro, Paulo. Ué, que merda é essa, viado? Por quê? Ué, eu achei que vinha só igual nos dois lados. Aí, aforra igual. Isso é bom. Isso é bom. Vem, vem, vem. Vem, desgraça. Não, não. Pega nada. Boa. Isso é meio ruim. Não pega nada, pega nada. Pega nada, pegou. Pegou full, viado. Mas tá bom. Forrou, forrou não. 12 mil. Uma merda. 12 mil. Uma. Fecha o coca, breto. Ó, domingo e segunda. Pode marcar, ô, 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 jefão. Pode marcar coisa pra domingo e segunda, viado. Você vai ver que a gente é um barulho, amor? Eu consigo ir um dia só, viado. Não, tanto faz, tanto faz. Domingo é melhor, domingo. Então pode marcar domingo. Você vai querer reservar essa área VIP lá ou vai querer jogar... Não, vai ser o quê? Vamos jogar cash lá, pô. 25,50 dá pra ir. Aí, de novo, outros. Agora, um milhão. Agora vai. Fecha o coca. Ah, vai bater de novo. Não... Aí, boa. Um bom, um bom, um bom, um bom. Aí, esse aí é o bom, racha. Aí é forra, racha. Desgraça. Caralho! Olha, mano, viado. 36 mil, racha, ganhou aí. 36 mil. Pode apertar, 36 mil. Quem quer valer? Qualquer valor aí. Quem quer valer? 36 mil. Ai, exatamente isso. Fecha o coca. Eu peguei o mesmo com essa bet na banga pessoal, só que não completou tudo, não. Aí dava 40 mil vezes 4, 400 mil. Ei, porra, se eu bato 400 mil naquele dia, meu Deus do céu, viado. Eu peguei tudo aqui que eu tava perdendo. Se bate tudo, era 400 mil, tropa. É porque eu peguei desse mesmo jeito, porra. Desse mesmo jeito aqui, ó. E não completa nunca, viado. E não completou. Esse não completa, uma hora completa. Completar é Max Win, né? Não, não é Max Win, não. Max Win é com Wild. Fecha o coca na minha pica. Fecha o coca, rapaz. Boa, boa, cabrita. Tá comendo o que, cabrita? Eita, cabrita, aí lendo. Se eu sou, porra. Como é que eu não vou saber, rapaz? Pegado e parou? Ei, ô, ô, Jefão, mas você vai jogar o quê? Eita, cabrita, aí lendo.